graças a Deus vamos dar para vocês o segredo das bênçãos de Deus Deus é tão maravilhoso tão glorioso tão bendito tão misericordioso que ele tem dado para nós todos todos, todos literalmente todos os seres humanos ele tem dado a sua palavra tem disponibilizado a sua palavra aquele que obedece a palavra ele garante ser abençoado aquele que não obedece a sua palavra ele garante que será amaldiçoado então é assim a bênção de um lado a maldição do outro e isso fica a critério não da sorte não da sorte não do destino nada disso isso fica a critério de cada um de nós você e só você pode decidir obedecer ou desobedecer a palavra de Deus está claro isso? sim ou não? então a sua vida não depende de sorte a sua vida não depende do destino a sua vida não depende do seu marido da sua mulher dos seus filhos dos seus pais do governo de ninguém a sua vida depende só de você somente de você Deus nos tem dado essa direção a minha vida depende de mim como bispo? que depende de mim? depende de mim porque quando eu obedeço a palavra de Deus e ele nos dá a palavra dele está aqui escrito a palavra dele não tem não faz confundir as pessoas porque se você não entende a palavra dele numa página vai entender na outra ou se não entende na outra se você lê a bíblia você vai entender a palavra de Deus de uma forma ou de outra você vai entender porque o próprio Espírito Santo vela zela pela palavra e ele dá o entendimento dela para todos os que tem sede de verdade sede de conhecer a justiça então Deus nos dá a palavra dele quando eu leio a palavra de Deus é Deus falando comigo quando você lê a palavra de Deus é Deus falando com você Deus é Espírito e o Espírito se faz materializar na sua palavra amém é muito é extremamente forte isso porque Deus coloca a disposição de todos a palavra dele quem obedece tem a garantia de Deus de ser abençoado quem não obedece tem também a garantia de ser amaldiçoado então a sua vida depende de quem só depende de você não importa se você tem cultura se você não tem cultura se você tem educação acadêmica se você é uma pessoa inteligente nada disso importa não adianta nada importa não importa se você nasceu no charco não importa nada disso porque está escrito que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes Deus escolheu ou tem escolhido aquelas que são desconsideradas como mínimas nesse mundo para confundir aquelas que se acham alguma coisa diante de Deus ninguém é nada mas ele considera todos dando oportunidade para todos e todos tem o direito de serem abençoados ou serem amaldiçoados é claro que o diabo inventou essas coisas de olho grande de inveja ah fulano tem inveja do outro e por isso a vida dele não vai para frente ou o gato preto passou na minha frente meu dia vai ser ruim nada disso importa isso é besteira isso é bobagem eu digo para vocês eu eu já disse várias várias vezes e vou repetir agora eu quero que a minha sorte vai para os quintos do inferno e se os quintos do inferno não são suficientes que vai lá para junto debaixo do trono de satanás eu não preciso de sorte eu não dependo de sorte eu não dependo de sorte eu não dependo dos outros eu não eu aprendi a não depender de ninguém se não da minha obediência a palavra de Deus compreende que eu estou falando sim ou não a sua vida minha amiga e meu amigo depende só de você não culpe seu pai sua mãe seus filhos seus irmãos não culpe ninguém pelos seus fracassos os fracassos são a são o resultado de uma vida de desobediência de rebeldia para com Deus e isso tem acontecido você sabe você sabe muito bem disso você tem plena certeza por exemplo você tem filho não é? você tem filho nós temos filhos não é verdade? você tem filho? quem é que tem filho aqui? praticamente todos então presta atenção presta atenção só um pouquinho quando o seu filho nasceu puxa que beleza não é isso? sua filha puxa que maravilha felicidade alegria mas conforme o seu filho foi crescendo sua filha foi crescendo você foi ensinando também não foi? foi ou não foi? você não ensinou boas maneiras não ensinou o que você sabia? você foi passando para os seus filhos mas os seus filhos com o tempo se misturaram com outras crianças rebeldes e se tornaram rebeldes aí o que que vai acontecer com essas crianças? qual o futuro dessas crianças rebeldes? desgraça maldição vida arruinada desperdiçada essa é a realidade meus amigos essa é a pura realidade não são os conhecimentos técnicos científicos que o mundo se nos dá que vão nos garantir uma vida abençoada não a vida de uma pessoa depende dela obedecer a palavra de Deus porque quando o filho é obediente os pais confiam nele tudo que tem sim ou não mas se os filhos são rebeldes os pais tem coragem de deixar nas mãos dos filhos alguma coisa? não porque sabe que vão perder não é assim? é ou não é? fala a verdade essa é a pura realidade então a palavra de Deus diz com clareza a respeito das bênçãos que estão reservadas aos obedientes por favor abra sua bíblia aí no livro de Deuteronômio Deuteronômio capítulo 28 por favor Deuteronômio capítulo 28 é o o quinto livro de Moisés o quinto livro de Moisés vem Gênesis Êxodos Levíticos depois Números e finalmente vem Deuteronômio no capítulo 28 diz assim se você não tem aí a bíblia presta atenção aqui diz assim e será que se ouvires olha só se ouvires olha só a palavra pequenininha mas que dá direção para as pessoas se elas obedecerem olha só se ouvires a voz do Senhor teu Deus o que que é a voz do Senhor teu Deus a palavra dele a bíblia sagrada de Gênesis a Apocalipse porque o que Deus falou em Gênesis também está lá em Apocalipse todo o novo testamento complementa o velho testamento então toda a palavra de Deus não volta vazia é a palavra de Deus o que ele falou para os judeus ele fala hoje para os cristãos ou os muçulmanos ou os católicos seja lá o que for ele fala para todos presta atenção se ouvires a voz do Senhor teu Deus que é a palavra dele tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu hoje te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra você crê nisso? você acredita nisso? o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra ele promete exaltar a pessoa que obedece a sua palavra sobre todas as nações outro dia a gente fala sobre essa exaltação e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão olha só e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus quer dizer a bênção depende do que? ouvir e obedecer isso é que é fé isso que se chama fé a pessoa diz assim ah bispo eu gostaria de ter a sua fé não eu tenho uma fé normal mas qual é o segredo da fé? o segredo da fé é o seguinte você ouve a palavra de Deus e obedece acabou isso é fé fé não é sentimento fé não é uma emoção não é uma sensação fé é obediência a palavra de Deus se você obedece você mostra que tem fé se você não obedece você mostra que não tem fé é assim que funciona então quais são essas bênçãos que alcançarão? aí ele começa a discorrer aqui versículo 3 bendito serás na cidade e bendito serás no campo pronto aqui está a cidade aqui está o campo onde você quer morar? eu quero morar na cidade então na cidade você vai ser abençoado ah eu quero morar no campo então no campo você vai ser abençoado quer dizer onde quer que você for você será abençoado porque você ouve e pratica a palavra de Deus amém? então não tem esse negócio azar ah nessa cidade tem gente má tem isso tem aquilo não interessa você é o único que obedece a palavra de Deus então você será o único abençoado nessa cidade você não obedece você não vai ser abençoado você vai ser amaldiçoado igual os outros então está nas suas mãos nas nossas mãos não é porque eu sou abençoado porque necessariamente meu filho vai ser abençoado não se eu for obediente a palavra de Deus ele vai abençoar o trabalho das minhas mãos o meu filho se não obedecer a palavra de Deus ele vai colher os frutos da desobediência dele a palavra de Deus eu não posso garantir nada para ele quem vai garantir a bênção para ele é a obediência dele a palavra de Deus se ele não obedecer eu não posso evitar que ele venha ser amaldiçoado compreende o que eu estou falando está claro isso está aqui escrito bendito serás no campo serás na cidade bendito o fruto do teu ventre quer dizer bendito o fruto do teu ventre bendito o fruto da tua terra bendito e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas quer dizer tudo será bendito bendito será o teu texto o teu cesto e a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o senhor entregará feridos diante diante de ti os teus inimigos olha só quem quiser ser meu inimigo já sabe já vai chegar ferido machucado o senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença a gente não precisa mover uma palha amém a gente não precisa brigar com ninguém ser a vizinha o vizinho mal maldiçoar não precisa falar nada só dizer oh meu Deus tem compaixão misericórdia dela porque com certeza se nos amaldiçoar vai ser amaldiçoada é o que está escrito e a palavra de Deus não volta vazia o que ele fala ele cumpre Deus é palavra de honra Deus é palavra Deus é espírito Deus é palavra e a palavra dele não volta vazia pode ser que as bênçãos não aconteçam todas num só dia isso é claro que não vai acontecer mas paulatinamente dia após dia elas vão vindo atrás da gente porque as bênçãos é que vão nos alcançar elas é que vão nos alcançar nós vamos não serão seremos nós que vamos correr atrás das bênçãos as bênçãos é que vão correr atrás da gente pensa bem nisso minha amiga meu amigo o que que você gostaria bicho qual é o maior desejo que você tem na sua vida ah eu queria ganhar na loteria ah se eu ganhasse na loteria não garante nada todos os que ganham em loterias acabam perdendo e se desgraçando é ou não é mas o que que garante a sua vida e não uma vida apenas limitada a 80 90 100 110 anos não uma vida por toda a eternidade a vida que Deus promete não é pra não tem limite é por toda a eternidade mas isso depende da obediência de cada um entendeu entendeu não tem limite não tem limite não tem limite não tem limite